Então aí, voltamos. Voltamos. Agora vamos... Para sempre. Agora sem parar. Agora sem parar. Eu até vou começar. Beijo pra todo mundo, vamos começar, tá? Daqui a pouco eu começo a ler, o Vini também começa a ler aí as... Já tá focado na peça? Sim, estamos na peça. Ok, então vamos começar. Gente, como é que eu fiz esse fundo aqui? Ó, eu pintei aqui a minha placa inteirinha com off-white, tá? Dei duas demãos do off-white, tanto atrás como na frente, tá? A gente já adianta um pouquinho um passo, né? Pra não ficar muito longa a live. É uma plaquinha de palette. Se vocês quiserem riscar mais, vocês risquem. Hoje eu quis deixar uma coisa assim, bem sutil mesmo. Eu não quero que fique uma coisa muito envelhecida. Eu vou fazer uma... A gente vai fazer uma outra proposta hoje, tá bom? Então eu dei de fundo aqui duas demãos do off-white, tá? A primeira demão passei, lixei. Chile Aguirre, beijo. Márcia Barbosa, beijo. Gente, vamos chamar o pessoal que agora vai, hein? Boa tarde, Glaucia. Eliane Croin. Beijo pra todas, viu? Sejam muito bem-vindas aqui na live da Glitter, tá? Então aqui eu passei duas demãos. A primeira demão lixei, a segunda demão fechou, ok? Aí eu vim aqui com um estêncil. Eu vou usar este estêncil aqui. Gente, olha que estêncil lindo. Depois, lá na minha página do Encanto Ateliê, na página da Cuca, eu vou deixar toda a descrição da live, o que eu usei aqui, tá? Eu sei que vocês querem saber que estêncil que eu usei, que as tintas eu já vou falar pra vocês, da onde é a placa e tudo mais, tá bom? Então por enquanto tá assim. O que eu usei aqui? Dá pra ver bem, Vini? Tá dando pra ver bem? Vai um pouquinho pra trás. Pra trás? Isso aí. Aqui? Perfeito. Vocês viram o Vini aí, né? Ele que tá ajudando a gente agora. Então, o que eu usei aqui, nesse estêncil? Eu usei o turquesa cintilante, tá? Junto com o gold rosé metálico. Eu misturei o metálico com o cintilante. É legal porque ele dá duas nuances diferentes, né? O metálico, ele fica mais brilhante e o turquesa, que eu amo essa cor que vocês sabem, né? Fica cintilante. Então ficou muito legal. Dá pra ver, Vini? Tá dando pra ver bem? Dá. A gente faz dar. Então tá bom. Então eu já fiz essa parte e vou fazer essa parte aqui com vocês, tá? Eu quero uma coisa bem sutil. Vocês viram que eu fiz bem clarinho mesmo. Porque aqui, a cereja do bolo aqui vai ser o nosso galvanizado, como eu expliquei, tá? Eu vou pintar esse guarda-chuvinha aqui. Ele é galvanizado. Não pintei atrás pra vocês verem, tá? E eu já passei aqui. Depois eu vou explicar como é que eu já fiz. Então vamos aqui na base. Então eu vou colocar aqui um pouquinho de cada tinta e vou misturando as cores. Tá? Cícera, olá! Ana Mello voltou! Todo mundo, que gostoso! É isso aí. Compartilhem. Ó, se chegar a um número razoável aí de visualizações, temos sorteio. Vocês sabem, né? Uau! Que legal, né? Pode fazer sorteio, Vini? Ih, vou ter que... Sou estagiário, tá gente? Lembrando que eu ainda sou estagiário, tá? Tô chegando como estagiário, então vamos ter que pedir aí ao pessoal... Nós dois, pedir aos universitários. Nós dois, né? Estamos de estagiário, Vini. Exatamente. Dois estagiários aqui. A Luciana está... Está... Ó, então aqui eu coloquei um pouquinho, é bem pouquinho mesmo que vai de tinta, tá? Eu gosto sempre de tirar o excesso no papel. Hoje eu coloquei um papel aqui embaixo, pra eu justamente ir tirando aqui o excesso no papel, tá? Então, ó, aqui meu pituar, eu tô tirando o excesso todo no papel. E aqui eu venho bem delicadamente, eu vou encaixar o estêncil, onde eu já tinha começado. Tá dando pra ver, Tô? Sim. Tá? E aqui eu comecei, tá? Aqui, ó, bem suave, gente. Bem suave. Vocês podem deixar esse meio aqui, ó, branco. Tá? Branco não, né? É o off-white, no caso. A Mara perguntou que número é esse estêncil. É, Mara, eu não sei aqui, eu vou deixar na descrição da live, se você me desculpe, tá? Mas lá na descrição da live, depois eu ponho na minha página, eu coloco toda a numeração do estêncil, tá? Numeração, da onde é... Na verdade, esse estêncil é Benditas Criações, tá? A Elisandra falou assim, seja bem-vindo, Vini. Valeu, gente! Gente, pega pra mim aqui, aquele papelzinho ali, esse daí, ó. Isso, isso. Benditas Criações 9268, tá bom? Obrigada, Vini. Imagina. Ó, tá? Bem clarinho. Aí eu troco de pituar, pego um pouquinho do Gold Rose metálico, também tiro o excesso e vou aqui misturando com o meu turquesa. A Michele Rossi falou assim no YouTube, a transmissão pelo YouTube está tão boa que deve ser do celular do Vini, né? É, gente, eu quero ajudar. Olha a Michele! Michele espertinha! Eu quero ajudar. Pessoal, o YouTube tá muito bom, viu? Se vocês quiserem uma transmissão boa aí, o YouTube tá com uma transmissão bem legal. Canal Glitter, é só entrar lá. Agora, daqui pra frente, a gente vai fazer a transmissão nos dois canais, tá? No Face e no YouTube. Porque tem também o pessoal do YouTube, né? Que às vezes prefere ver pelo YouTube. Vocês estão vendo aqui que eu tô fazendo bem suave, movimento circular. Quando eu quero uma coisa suave, eu venho com movimento circular, né? Vocês já meio que sabem disso. Michele falou que tá ficando lindo. Tá, né? Vai ficar linda essa placa. Eu tô assim, confiante. Eu já tenho ela na minha cabecinha pronta, sabe? Ó, troquei de novo de tinta, tá? Agora, eu tô com a turquesa bem clarinho. Vou deixar uns miolinhos aqui branco. Tá? Aqui no meio é onde eu vou pôr o meu galvanizado. Então, eu não preciso fechar todo o meio aqui, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Vou continuar aqui mais pra baixo. Gente, tá um calor aqui. Deixa eu ler um pouquinho. O Zeralda, olá. Oi, Dri Rosa Miglis. Sol Costa voltou. Sol falando oi pras meninas. Pessoal, vamos chamar o pessoal. Chegando a 100, 120, tem sorteio, tá? É isso aí. Compartilha com todo mundo aí, galera. Compartilhem. É que acho que tem um pessoal no YouTube, né? No YouTube temos oito pessoas. Oito? Só? Oito pessoas. É o começo. 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 E já no Facebook temos 71 pessoas. Muito bom. Pessoal, eu estou demandando boa tarde. Ana Carla, olá. Obrigada por vocês estarem aí acompanhando a Cuca. Tá? Ó, bem suave. Tá? Só falta esse pedacinho aqui de baixo. Então, eu vou colocar aqui. Vou continuar aqui, tá? Pus ele mais pra baixo. Movimento circular. Vini, hoje tem pudim. Pudim? Quem que é a Adri? É a Adriana Rosa. Pensa numa pessoa que gosta de doce. É a Adriana Rosa. Se vocês quiserem mandar mimo de pudim pra gente aqui, eu vou ficar muito contente. É que hoje, de quinta-feira, a Gleice faz sobremesa. É verdade, hoje tem sobremesa, né? Hoje é dia de sobremesa. Boa pergunta, viu? Vamos descobrir ainda. Não sabemos. A gente não sabe qual é a sobremesa de hoje. A Salheria Carretas Costa perguntou. Boa tarde, por gentileza. Que peça ela está fazendo? Hoje eu estou fazendo uma placa que eu chamei de placa primavera. Tá? Vai ficar bem bonita, bem diferente. Gente, a gente vai pôr um galvanizado aqui com umas flores, tá? Então, olha, gente. Pituar com pouca tinta. Peguem sempre aqui nessa parte do pituar, que é a virola, né? A virola. Tá? Desta forma vocês conseguem ter mais firmeza pra fazer aqui o seu stencil, tá bom? Eu acho que aqui já deu. Já deixei a peça adiantada. Pra quem entrou agora, eu fiz o fundo de off-white. Pessoal contente aqui, porque tá ganhando selinho de super fã. Ê, super fã. Isso, é legal, hein? Interage com a gente aí. Oi, Ana Pedrosa. Ana Pedrosa que ganhou o último sorteio, né, sortuda? Eu acho que tá indo hoje, viu? Pra você e pra Tan Maria também. Oi, Lua. A Lua Barbosa. Oi, Miglis. Oi, menino novo. Oi, menino novo. Quero te ver. É o Vinícius. No final da live eu apareço novamente, pessoal. É, no final ele já apareceu, viu? Eu apareci no começo, mas a gente teve alguns problemas de transmissão aqui que tivemos que encerrar, mas daqui a pouco eu apareço de novo. É verdade. Tá bom? Bom, aqui eu encerrei o stencil. Deixa eu colocar aqui. Gente, olha que coisa mais linda. Esse meinho aqui eu não fiz, porque aqui a gente vai pôr o galvanizado. Ó, ó, ó. Estamos chegando a nível internacional. Bina Shop Ateliê. Boa tarde. Aqui de Portugal. É, Portugal é muito bom. Portugal assiste muita gente, Vini. Muito legal. É. Vini, aparece. Ah lá, estão querendo. Vini, vem cá, Vini. Vamos entrar com a hashtag aí, Vini aparece. Vini, quero te ver. Põe aí, Vini, quero te ver. Vamos ver como que a gente tem essa interação. Tá muito delicado, né? É isso que eu queria. Bem delicado mesmo. Tá bom? Então, aqui, por enquanto, eu vou reservar. Tá bom? Que nem culinária. Eu vou reservar a placa. Ó, como ficou. Aqui esse meio eu vou colocar o nosso galvanizado. Tá? Vou colocar aqui um pouquinho. Vou tirar aqui e guardar a tinta, que a gente sabe que tinta é ouro. Pra nós, artesãs. Não podemos despedir. A sua voz é linda. Toma uma elogia na sua voz. Olha, a minha? Eu acho que é a sua. Oi, a sua. Marta e a Lira. Eu não sei. Eu acho que a minha não. Você... Bem-vindo, Vini. A sua rocosta tá falando bem-vindo pra você. Muito obrigado, gente. Oi, Erika Larrá. Erika também é parceira. Hashtag Exército Glipper, né, meninas? Ednar, boa tarde, de Uberaba. Ó, estamos aumentando, hein? Estamos com 87 pessoas já na live. Papel? Não, é pintura. Eu pintei com a gold, rosê metálica e com a cintilante turquesa, azul turquesa. Tá bom? Ok. Então, agora vamos lá. O que eu já fiz aqui, gente? Gente, esse é um guarda-chuvinha, é um galvanizado, tá bom? Ó, eu não pintei atrás pra vocês verem. Também a gente vai colar, tá? Esse galvanizado, o que eu fiz com ele? Já. Eu dei duas demãos de prime. Vocês sabem que no galvanizado, no patch, nas superfícies pra gente poder pintar, a gente tem que ter um agente ancorante de tinta, no caso, o primer, tá bom? Então, tudo bem aí, Vini? O primer, eu dei duas demãos do primer, tá? E dei duas demãos do branco supremo. Ou vocês podem colocar o branco que vocês tiverem aí. Por que que eu deixei ele branquinho, gente? Porque eu vou colocar o guardanapo. Então, eu deixei bem branquinho pra preparar pra colocar o guardanapo, tá? Aí, o que que eu vou fazer, né? Eu vou colocar o guardanapo, um guardanapo lindo, 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 de bolinhas, azul turquesa, que é minha cara. Além de eu amar bolinhas, boazinhos, eu amo essa cor. Então, vai ficar muito fofo, muito charmoso esse nosso guarda-chuvinha, tá? Antes de colocar o guardanapo, eu vou pintar aqui com a tinta azul turquesa que eu fiz lá o nosso sombreado, tá? Eu acho que quase nem vai aparecer, porque aqui vem as flores. Mas a gente tem que deixar tudo bem acabadinho, né? Aí, no fim, eu recolhi a tinta e vou usar a tinta, mas tudo bem. Vamos lá. Eu vou só dar uma demãzinha, pra ele ficar azulzinho. Uau, tem gente da Colômbia aqui, pessoal. Olha! Estamos atingindo proporções internacionais, isso é incrível! Você viu, né, Vinícius? Eu estou amando! Vini, pra você é novidade isso, Vinícius? Tudo novidade. Eu nunca imaginei que eu fosse ficar famosinho. Tá vendo? Famosinho de Carapicuíba! Famosinho de Carapicuíba! É que nós aqui... Isso não dá certo, né? É que nós aqui... Olha, eu vou pintar também essa parte de dentro, que eu pintei até a metade lá no fundo. Vocês estão vendo? Dá pra ver, Vini? Dá! Tá? Porque vai que aparece alguma coisinha, gente, a gente tem que deixar bonitinho, né? Então, eu pus aqui o Prime, o branco, e tô dando aqui uma demãozinha do nosso PVA cintilante azul turquesa, que eu amo. Vou dar uma secadinha e vou dar uma segunda demãozinha. Oi, Fátima! Beijo! Se caso vocês não tiverem esse acessório, vocês podem usar o secador. Pode usar o secador, isso mesmo, Vinícius. É um soprador. Mas elas podem usar o secador pra adiantar as secagens. O que foi? Desculpa, eu tive que soltar essa piadinha. Perdão. Pessoal, as lives talvez fiquem bem engraçadas e bem bestas também com as minhas piadas, tá? Mas vamos com tudo, é isso aí. Tudo bem, Vini. Elas vão acostumar com você. Tá com certeza, eu espero. Pro bem. Gente, cuidado, porque esquenta pra caramba o galvanizado, tá? Quem já pintou galvanizado, sabe que esquenta muito quando você seca com soprador, tá? Vou dar uma segunda demãozinha aqui, eu não vou nem tocar nele, pra gente poder fechar aqui direitinho a cor. Hoje eu pus um papel aqui embaixo, pra eu poder sujar direitinho. Seguinte, gente, depois de a gente terminar essas pinturas, eu vou entrar, vou falar um pouquinho. E também vou falar os meios de contato que a gente tá usando aqui, tá? Pra poder fazer contato mesmo com a gente, saque, marketing, toda essa área. A gente tá fazendo uma reestruturação bem legal aí e a gente quer tentar atender todo mundo. Beleza? Depois eu volto aí. Ó, 111. E o YouTube? 5? YouTube tem 7. Uhul, avanço. Tá bom, tá ótimo. Primeira vez que a gente tá no YouTube, tá ótimo, né? Bom, agora eu vou deixar ela esfriar um pouquinho aqui. Que linda essa tinta! Linda, linda de mamãe. Adoro. Bom, gente, como vocês sabem, sabe o que eu esqueci, Viní? Piso de um favor pra você. Pegar um tanquinho daqueles que estão ali, na pia, e pôr água pra mim, por favor. Tá. Tá? Beleza. Deixa aqui nesse vídeo. Ó, a gente falaram que a live tem... A Lua falou que a live tem que ser engraçada, que eu tenho que me acostumar. Ok, não perdi a ouvir o palhaço, gente. Ouvir nem engraçado, gente. Muitas novidades na Glitter vamos ter daqui pra frente. Deus quiser. Não é? É, você... Vou sortear essas cores maravilhas... Obrigada, Luiz. Imagina. É, vou... Vou sortear, gente. Vou sortear essas cores maravilhosas. Isso mesmo. Onde compra essa sombrinha? Essa sombrinha não é fofo? Gente, depois, lá na minha página, eu falo onde compra, tá bom? Onde pode achar, né? Onde podemos achar. Ok? Ok. Então, vamos lá. Agora eu vou pegar a cola gel pra decopagem que vocês... É, quem não sabe ainda, é o que a gente usa pra colar o guardanapo. Por quê? O guardanapo, ele é muito fininho, tá? E ela é uma cola mais sequinha, tá bom? Então, é o ideal. Você pode colar com termolina? Pode também, tá? Mas a termolina, ela é mais líquida. Então, às vezes, pode rasgar, enfim, né? Como que a gente vai separar aqui as películas, tá? O guardanapo tem três películas e a gente vai usar só a pigmentada, a pintada com desenho, tá? Então, eu coloquei aqui o meu dedo na cola gel, dei uma secadinha e aqui eu vou puxar, tá? Ó, já saiu a primeira. Tá saindo o meu dedo. Aqui tem mais duas e aqui eu tirei só a de cima, bom? Estão vendo as flores na mesa, gente? Vai ficar lindo isso! Eu vou virar aqui pra fazer junto com vocês. Essa parte aqui, vocês vão... Sabe o que eu vou precisar? De um saquinho plástico qualquer. Pode ser até esses das pérolas. O que você achar aí, Vinho? Um saquinho. Pode, pode, pode. Por favor, tá? Então, vamos lá. Vamos colar aqui. Vou pegar um pincel. Essa cor, Silvana, é a turquesa. Ó. Ótimo. O azul turquesa cintilante. Número 056. Ó. É linda demais. E ela brilha, gente. Ela brilha. Não sei se dá pra vocês verem o brilho. Mas ela brilha, é cintilante, tá? Acho que não dá pra ver muito bem. Mas ela tem um brilho lindo. Tá bom? Eu amo essa cor. Ó. Vou colocar aqui. E vou passar a cola gel, tá? Como eu disse aqui, eu passei duas demãos de Prime. E duas demãos do Branco Supremo. Deixei bem branquinho pra gente poder receber o guardanapo. Tá? É uma proposta diferente, né? Eu ia fazer meio envelhecido, como se fosse um... Como se tivesse enferrujado. Aí pensei cá com os meus botões. Caramba, mas isso é um guarda-chuva. Guarda-chuva são bonitinhos e fofos. A Sol falou. E o cheiro dessa tinta? O cheiro? Tá um tudão de bom. Ó. Tá? Aí eu vou colocar aqui... Galera de Alagoas aqui, ó. Palmeira dos índios. Ó, legal. Legal. Tem que ir até o finzinho aqui. E... Eu vou dando uma pressionadinha com a mão. O legal da cola gel é que se fez alguma ruga, alguma coisa, você pode puxar e colocar de novo. Tá bom? O guardanapo sempre fica umas ruguinhas, mas a gente vai tirar. Tá? Como é uma outra superfície, diferente do que a gente tá acostumada. Ó. Pra cá. E a gente vem pra cá. Eu vou passar aqui o saquinho, como eu sempre faço, tá? Só que aqui eu não vou tirar na lixa. Eu vou dobrar pra trás, tá, gente? Porque senão vai ficar feio, vai aparecer. Então, tem gente que coloca o saquinho e puxa com o paninho. Eu já venho direto com... Deixa eu firmar ele aqui. Eu já venho direto com o saquinho e vou fazendo aqui movimentos circulares. Tá? Como vocês já sabem que eu faço... Quem quiser colocar o saquinho e passar o paninho também pode, pode fazer do jeito que vocês estão acostumados a fazer, tá? O celofane, sempre ele é assim duplo, tá, gente? Não vão fazer ele sozinho, assim... Só um saquinho, porque vocês sabem que rasga. Então, ele tem que sempre poder dar esse movimento circular. Porque, na verdade, em cima a gente vai rodar e embaixo vai fixar. Ok? Tá, que já tá bem fixadinho. É bom porque aí o Vinícius também vai aprender a fazer artesanato, né, Vinícius? Legal! Adorei! Tô amando. Ai, deixa eu achar uma tesoura aqui. Vou tirar esse excesso. Olha, ainda tem um monte de guardanapo aqui pra usar, hein, gente? Dá pra fazer outro. Dá mesmo, dá pra fazer outro, exatamente. Tá? Agora aqui atrás, como eu disse pra vocês, aqui eu vou tirar na lixa, mas aqui eu vou virar, tá? Então, aqui também eu vou passar cola gel, apesar de não estar com o prime, tá? Já fiz esse teste, ele pega. Pra dar um acabamentinho mais legal, tá, gente? Porque a gente sabe que aqui, geralmente, a gente tira na lixa o guardanapo, né? E em cima eu vou tirar na lixa. A Sol Costa falou que eu irei me apaixonar pelo mundo encantado de vocês. Ah, é verdade. Olha, eu tô gostando muito. Tem tudo a ver com a minha área. Cores e... E... Criatividade. É, né? É verdade. Estou adorando, gente. Vocês são sensacionais. Viu? Espertinho ele, né? Já ganhou a mulherada já, Vini. Pronto. É isso aí. Deixa a sua noiva saber disso. Ela vai falar assim, como é isso, como é isso, Vini? Talvez ela não beija daqui a pouco essa live aqui, porque ela já tá seguindo a nossa página. Ah, que legal. Na Gritter. Vou secar, tá? De longinho. Entra um negócio aqui, que tem que beber água. Peraí, coloca aqui na... No cima da... É, pra não dar também. Pronto. Ju Sara de Magalhães, olá! Tudo bem? Porto Alegre. Porto Alegre, a Ju. Vini, a Ju é uma colaboradora também, viu? Que legal, legal, legal. Ajuda muita gente na parte de divulgação das lives. Ah, isso é legal. Ela compartilha, ela chama todo mundo, né, Ju? Isso aí. A guria. Guria, né, guria? Boa tarde, guria. Ela fala assim mesmo. A Ju fala, guria. Coitado do Vini, eu tô pedindo um monte de coisa pra ele. Não, eu tô aqui, estagiário, vamos. Preciso de uma espátula. Espátula. Tá lá na pia, uma branquinha, assim, compridinha. Uma espátula branquinha. Estagiário é assim, né, gente? A gente bota pra trabalhar. Bota pra trabalhar, exatamente. Né, Vini? Estamos aí. Tá ótimo, tá ótimo. Uma efetivação, gente. Vamos. Ó, agora sim eu vou tirar com a lixa na parte de cima aqui. Tá? Ui, tá quente. Ó. Vocês podem pegar qualquer lixinha porque o guardanapo sai muito fácil com qualquer lixa, tá? Pode ser uma lixa mais fininha. Santiago do Rio Grande do Sul, a Jane. Boa tarde. Santiago? É, Rio Grande do Sul. Jane? Isso. Tudo bem, Jane? Alegrete. Bem-vindas. Olha o pessoal do Rio Grande do Sul aí. Estão tomando um chimar? Santa Catarina. Eu gosto de chimarrão, adoro. Ó, Gisela Soares, hoje é minha primeira vez. Bem-vinda. Bem-vinda. Minha também. Bem-vinda. Gente, eu vou, como sempre eu faço, vocês que me conhecem já sabem. Eu vou pegar aqui uma espátulazinha e vou dar uma... Ai, essa espátula tá tão cheia de vidro, glitter aqui. Pegue outra lá. Por favor. Tem umas limpinhas lá que eu já limpei. Vim-me, por favor. Tô tão chique de ajudante, gente. Tô tão chique de ajudante. Tô me achando. Tô me achando. Esse aqui tá bom. Tá? Ó. Espírito Santo. Aqui, ó, uma esmagadinha com a espátula. Vocês vão ver a diferença que faz quando vocês fazem isso. Tá? As ruguinhas somem. É muito legal. Fica muito legal. Tá? Não é fofo demais, gente? Esse guardanapo? Galera que tá vendo no YouTube aí, que perguntaram a live do Facebook, é só entrar na nossa página lá da Glitter. Glitter Indy. Glitter Indy. É Indy, né? É, Glitter Indústria. Indústria. E acessar lá. Primeiro tópico é a nossa live. E galera do Facebook também, que quiser ver a nossa live no YouTube, é só entrar no canal Glitter no YouTube e vocês vão ter acesso também à live ao vivo lá. E aí, ó. Vou sujadinho aqui com o meu dedo. Pronto. Tá? Ó. Bonitinho, né, gente? Ficou lindo? Eu amei. Agora eu vou envernizar, tá? Pra fazer os outros acabamentos. Já vou deixar secando, ok? Vou deixar essa aqui na água. Vou pegar outro pincel pra eu passar o verniz acrílico brilhante. Eu vou passar. Cadê o verniz? Ai, meu Deus. Ó. Vou passar aqui o verniz acrílico brilhante, tá? Sandra. Sandra Lanche. Lanque. Lélia Oliveira. Glaucia. Sinara. Bem-vindas, meninas. Qual o material do guarda-chuva? É um galvanizado, tá? Ele é metal, ó. É um galvanizado. Aí eu pintei aqui, dei duas demãos de Prime e duas demãos de Branco Supremo. Do branco que vocês tiverem, né? É que o Branco Supremo cobre mais rápido. E aí eu vim com o guardanapo. Tem gente pedindo a sua placa, hein? Ó. Michelle Rossi. Cuca, você poderia me dar essa placa, né? Minha cara. Estou amando. Né, Mi? Você vai ver como vai ficar linda essa placa, Mi. Nós estamos na primavera, né? Gente, eu quero saber da onde vocês são. Mandem aí pra gente da onde vocês são. Vinícius quer saber. Da onde vocês são. Estagiário eu quero saber. Não conta, Vini, que você é estagiário. Ah, só precisa saber. Fazer aquela hashtag efetiva, Vini. Tá? É. Isso aí. Vou deixar ela secando, porque com o calor que tá, vai secar rapidinho. Tá bom? E agora eu vou pintar aqui os apliques que eu vou colocar na minha placa. Tá bom, pessoal? Então eu vou colocar esse bem-vindo, que eu acho lindo o jeito que ele é escrito. Ele é um bem-vindo bem... com uma letra cursiva bem bonita. É, estagiário, sou de São Paulo. Legal, pessoal. E aí eu vou usar também essa folhinha aqui. Que eu achei lindo também esse aplique de folhinha. Tá? Os dois eu vou pintar da mesma cor. Não, vou pintar esse de verde e depois eu vou sombrear e pintar com a mesma cor que eu sombrear aqui. Vocês vão entender. Então, esse eu vou pintar com o verde jade. Esse verde jade, gente, é metálico. Tá? Então vai ficar tudo meio tom sobre tom. Que eu gosto disso, né? Vocês sabem. Mas eu vou depois dar uma sombreadinha nas beiradinhas com o marrom. Tá? Então como é que eu vou pintar aqui com o metálico? Vou colocar aqui na minha bandejinha um pouquinho do metálico. Vocês podem pintar tanto com o olhinho, como vocês podem pintar esponjando. Tá bom? Eu vou pintar com a esponjinha que eu acho mais fácil e mais rápido. Ele é o verde jade metálico, tá, pessoal? Tudo bem aí, meninas? Ai, peraí. Quem chegou ali? Gisele, eu tô lendo, tá? É que, na verdade, eu só não quero... Isso mesmo, dá bronca. Pra ela poder falar. Dá bronca. Fala assim, você não tá lendo. Pode dar bronca. Eu tô lendo. E aí a gente vai, vamos conversando aí, porque também não quero atrapalhar a mestre aqui, né? A artesã aqui. Olha que linda essa cor, gente. Tá dando pra ver aí, Vini? Direitinho? Tá, tá ficando maravilhoso. Vai ganhar docinho, só porque você falou isso. Olha, gente, que cor linda. Nossa, ficou muito legal. Aqui pro pessoal do YouTube, aqui pro pessoal do Face, tá? Eu vou secar, vou dar duas demandas. Eu acho que eu vou... Sabe o que? Eu acho que eu vou pintar, né? Dessa cor mesmo, bem-vindo. Eu ia pintar de chocolate, de tucumarrom, mas tá tão bonito que eu acho que vai ficar bem legal na placa, vai ficar diferente. A gente sempre pinta, né? De marrom escuro. Ao vivo é assim, a gente pensa numa coisa, mas de repente, no meio do caminho, a gente desiste. Muda tudo. E muda um pouquinho. O pessoal tá achando lindo, Cuca. Que bom que vocês estão gostando. É lindo esse bem-vindo, né? Esse bem-vindo eu comprei na Mega, gente. Não me lembro aonde foi. Silvana, beijo. Thelma, beijo. Nós estamos tendo elogios, tá muito legal. Marcia Lira. Oi? Estamos tendo muito elogios. O pessoal falando que está falando linda. Ó, 120 pessoas. Acho que pode ter sorteio, né, Lili? Olha, podemos. O que você acha? Podemos fazer um sorteio, por que não? Obrigada por estarem compartilhando. Isso aí. Ah, o número é 117, Sol. É, o metálico é 119. Da Glitter. O da outra demão. Com a esponjinha mesmo. Onde comprar esses materiais. A gente vai falar no final, né? Isso. Depois a gente coloca lá na... Mas as grandes lojas do mercado aqui de São Paulo tem. Agora, se você não for de São Paulo... Nas grandes lojas tem. Na maioria. Tá, gente? Agora, se vocês não são de São Paulo... Entra no SAC e pergunta que o Vinicius vai responder, né, Vini? Isso aí. Só manda lá no SAC e rouba a Glitter. Depois eu vou passar pra vocês todos os e-mails que a gente está atendendo o pessoal aí. Maria, você falou assim... Cuca, o estagiário não gosta de mim ainda. Não lhe disse que eu estava aqui. KKKKK. Gente, eu estou amando vocês. De verdade, assim, está sendo uma experiência incrível. É minha primeira live. Eu estou me acostumando com o mundo glitter. Então, assim, aos pouquinhos eu vou criando essa ideia na cabeça de comandar vocês. E eu estou muito feliz e amo todos vocês. É isso aí. Pronto. Vai ganhar um monte de chocolate. Manda esse docinho pra ele. Manda. Isso aí é outro pra mim. De vez em quando o meu celular dá um pum. Sobe. Pessoal no YouTube aqui também, ó. Claudete falou assim que é de Guarulhos. Oi, Claudete. Beijo. Tem uma galera legal também ali. E o pessoal no Facebook também. Está interagindo aqui do Brasil inteiro. Estou vendo todas as mensagens. Que legal, gente. Muito legal, gente. Estou feliz. Ó, eu vou pegar aqui o meu cintilante tabaco. Tá? Pra continuar com essa coisa de cintilante, metálico, cintilante. Muito brilho, muito brilho. Como diz a Brima, Érica. Ouro, muito ouro, Brima. Tem uma... Tem uma... Ó, temos uma visitante aqui, ó. Aline Lopes Nogueira. Boa tarde. Primeira vez aqui. Bem-vinda. É minha primeira vez também. Olha, aqui o bem-vindo eu pintei com o verde jade metálico e a folhinha também. Eu vou dar uma esfumadinha, tá? Uma sombreadinha nas pontinhas aqui pra não ficar esse verdão aqui, tá? Então aqui vocês vão ver que eu vou dar só na pontinha delas. Eu vou dar uma... Ó, peguei aqui na tampinha, ó. Uma esponjinha. Tô tirando aqui o excesso. Gente, eu pus um papel embaixo, tá? Vocês não pensam que eu tô fazendo isso na mesa. E, ó, tô dando uma... Tá dando pra ver, Vini? Sim, sim. Tá ótimo. Só na pontinha, ó. Tá? Pra gente dar um arzinho de... Pra não ficar verdão, né? Fechadão, assim. Isso aí. Uma sombreadinha. São os detalhes que fazem diferença. E qual é essa cor para escurecer? Eu tô usando o tabaco metálico, tá? PVA, tabaco metálico. Quer dizer, não é PVA, é metálico. É o tabaco metálico. Galera, tá me dando bem-vindo. Muito obrigado. Mas se você não tiver o metálico, gente, pode usar o que vocês têm aí, tá? Isso aí. O pessoal tá me dando bem-vindo. Perguntaram se é eu que vou estar aqui. Sempre sim. Beijo. Ana Pedrosa, beijo. Agora faço parte da equipe aí. Podem contar comigo. Depois, no final, me apresentam de novo. Fala um pouquinho. Isso, é isso aí. É isso aí. Eu acho que tá bom. Tá? Ó, já deu uma outra carinha, tá vendo? Hum, deu um design diferente. Não é? Ficou legal? Uhum. Então tá. Com esse mesmo... Aqui tá meio... Eu queria fazer um... Um leucinho aqui na beiradinha, mas bem pouquinho. Na pontinha aqui do meu guarda-chuva, tá? Mas bem pouquinho, só pra dar uma... Um sombreadinho. Mas é bem tipo... Alô, Barbosa. Vamos marcar um treinamento para ensinar tudo pro Vini. Quinta com sobremesa. Né, Lua? Verdade. A gente precisava mesmo. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou pegar minha placa aqui de novo. E depois eu vou mostrar pra vocês que eu vou fazer uma graça aqui nesse guarda-chuva aí. Tá? Ó. Então por enquanto tá assim pra vocês verem qual é a ideia. Tá? Ó. A ideia é essa daqui. Tá? Por enquanto. Ok? Mas ainda eu vou fazer uma graça aqui nesse guarda-chuva. Que vocês vão gostar bastante. Deixa aqui por enquanto. Precisava de uma... De um apoio aqui, sabe? Mas eu vou... Quer por ali? Põe aqui. Põe ali pra mim, Vini. Põe. Isso. Tá? Meu Deus do céu. Vou secar aqui e terminar de secar o verniz. Porque eu passei um verniz aqui no guarda-chuvinha. Vai ter sorteio? O pessoal tá querendo saber, hein? Vai ter sorteio. Vai ter sorteio. Vai ter sorteio. Quantas pessoas falaram? 127? 127. Chegamos até 133, batendo aqui. Ah, tá bom. Tá vendo? O Vini no começo falou assim pra mim, Cuca, quantas pessoas vêm na live? Uma 50, 60? Eu falei, ah, às vezes chega a 150, depende. Já chegou aqui a 300 e pouco, viu, Vini? Ah. Tá? Aí ele falou assim, nossa, quanta gente. Eles não contavam com a nossa astúcia, gente. É que... Não tem palavras, na verdade. Não contavam com a nossa astúcia. Ah, tô recebendo elogios aqui, ó. Falaram que eu sou um gatinho. Gatinho! Muito obrigado. Gatinho meau. Meau. Eu falo assim que como minha filha tá viajando, não tá aqui, não me pertence mais, eu vou adotar o Vinícius, porque ele tem idade pra ser meu filho, né, gente? É, sou apenas um... Estou começando a minha juventude. É um bebezinho. É um bebezinho. De barba e bigode, mas é um bebezinho. É. Um bebê que já tá em cara de adulto. Tem, Thelma? Aí, vamos fazer. Teve uma pessoa que perguntou aqui agora há pouco... Oi, Kelly Brito. Beijo, Kelly Brito do Rio. Ô, Cuca, teve uma pessoa que perguntou aqui agora há pouco. Ela mora em Porto Alegre. E como que ela faz pra adquirir as tintas da Glitter. Então, aí é com você, Vini. Tá. Manda no saque, entra no saque da Glitter. Então, é. No final, na verdade, da transmissão, a gente vai mandar aí pra vocês todos os e-mails. Você pode colocar aí o saque. Você sabe colocar? Dá pra... Eu não sei como é que coloco. Ah, dá pra digitar. É que eu nunca fiz tantas lives assim. É... Aí você coloca, as meninas já ficam sabendo. Tá? Ó, pessoal. Eu vou... Peguei minha cola quente e vou fazer o que aqui? Eu vou colocar uma rendinha na borda. Tá? Tem que ser cola quente. Pode ser cola de silicone? Pode. Mas como eu tô aqui e não quero ficar aqui muito tempo segurando até secar, enfim, eu vou fazer com a cola quente. Tá? Que eu acho mais rápido porque eu quero franzir a minha rendinha. Se eu fosse colocar ela inteira, eu até poderia colocar com a silicone. Mas eu vou... Como eu quero franzir ela e ela tem essas beiradinhas aqui, então eu vou fazer com a cola quente, tá? Eu coloco um pouquinho da cola quente. E aí eu coloco, gente, depois... Aqui mais pra cima vai dar pra vocês verem melhor. E eu vou franzindo, ó. Vou fazendo preguinhas. Dá pra chegar mais perto, Vini, um pouquinho? Dá. Opa, peraí. Ela tá babando aqui. A cola está babando. Aí é meio trabalho de formiguinha, tá? Vocês tenham paciência. Aí vocês coloquem e vão franzindo. Essa mão tá na frente. É, que não tem como. Não tem como, né? Porque eu tô fazendo de frente pra elas. Faz preguinha. E vão franzindo, tá? Ai, meu Deus. Esses fios da cola. Peraí. Quem trabalha com cola quente sabe. Nossa. Mas, gente, eu digo que quem inventou a cola quente vai pro céu direto. Quem inventou cola quente e leite condensado já tem o seu passaporte direto pro céu. Exatamente. Já pode subir. Estou chonada. Eu sempre falo isso. A Ieda falou assim, já estou chonada pela peça. Tá ficando uma gracinha, né? Pessoal, que tá falando aí dos produtos da Glitter, que na verdade não tem perto, na verdade, de vocês. Eu mandei agora há pouco aí um comentário com os nossos contatos. Se vocês querem saber onde tem Glitter, ou caso haja interesse de ter Glitter aí com vocês, né? Mandem pra gente aqui, a gente... Aí vai ver qual loja que tem, pra vocês pedirem pra loja. Isso. Tem que ir lá na loja e falar assim, ah, então, vocês tem que comprar Glitter, pessoal. Exatamente. Como é que não tem Glitter nessa loja? Fala sério. Isso aí. Tá? E vocês vão moldando aqui, porque como ele tem essas voltinhas, a gente tem que ir dando uma arrumadinha aqui, tá? O pessoal tá gostando, Vini? Tá adorando. Tenho muito elogio. A Janice agora falou belíssimo, cor maravilhosa. Linda, né? Essa cor eu adoro também. Sou louca por essa cor. A Jussara falou assim, Cuca, estou amando. É, que bom, Ju. Vou pôr aqui pra trás, pra dar um acabamentinho, tá? Aqui também, tá? Essa minha cola quente tá babando. Toda cola quente baba, né? Mas tem umas que são melhores. Já fui queimado várias vezes com essas pistolas de cola quente, já. Sério? Nossa. Ai, meu Deus do céu. Criança, né? Aí eu pensei em colocar um lacinho aqui. A mesma cor. Fazer um lacinho. Vinícius, leia os comentários das meninas. Sim, o pessoal tá falando aqui. A Thelma, ó, falou lindíssimo. Isso mesmo, elas gostam que lê. Claro, com certeza. A Helena mandou boa tarde. Vai ficar fofo, né? A Lalinha. A Alida mandou assim, vou enviar o endereço. KKKKK, esse já é meu. Já vamos chamar aqui o Correia, já vamos, né? Olha, gente, todas as peças que eu faço estão disponíveis pra venda, tá? Então, se vocês realmente quiserem, ou se alguém se interessar, me chama no PV e a gente conversa. Certo? Ó, aqui também, a Liane falou que amo o seu trabalho, não, que graças e guarda-chuva. A Antônia falou assim, amo o seu trabalho, tudo perfeito. Obrigada, Antônia. E a gente tá elogiando bastante aí. Obrigada, Antônia. Olha, pessoal, que tal? Bonitinho, né? Quanto tempo tem de live? Já temos uma hora. Tá ótimo, então tá na hora de terminar. Tchau, gente. Tá na hora de ir terminando. Pega pra mim a placa. Posso pegar a placa? Por favor. Estamos indo já para a parte final. Obrigada, Iana. Olha, só falta, né? Torcendo para ser sorteada. Novamente, porque ela foi sorteada na live da Michelle. Agora eu vou colar, tá? Vou colar assim de frente pra mim, pra eu ver direitinho, tá? Ó, vocês podem ou deixar ela ser uma placa só decorativa, como também, vocês sabem que eu gosto de tornar as coisas mais úteis, né? Vocês podem colocar aqui pra cima um pouquinho e colocar os ganchinhos, tá bom? Ó, o pessoal tá querendo ganhar aqui, tá falando que tá lindo, que amor. Você consegue entrar depois no meu celular? Ah, mas aí teria que entrar no sorteador. No seu dá pra você entrar? Consigo. Aí você tem que copiar o link. Tá. Entendeu? Você tem que fazer assim. Você tem que copiar o link, isso no final. E ir pro sorteador do Facebook, tá? Eu ia colocar isso aqui, gente, mas eu não vou colocar porque eu resolvi colocar rendinha. Tá? Mas vocês também, nada impede de vocês colocarem, né? O pessoal tá querendo essa placa, hein? Não, a placa eu não vou sortear. Eu vou sortear as tintas que eu usei na placa. Tá linda, né? Antes de colocar aqui, eu fiz um sombreadinho que eu vou fazer aqui com vocês, com gel envelhecedor, tá? Eu fiz metade e vou fazer metade aqui com vocês, ó. Coloquei na esponjinha o gel envelhecedor, vou tirar aqui o excesso, deixei aqui muito, sujei todo o papel hoje. Tá? Tá? Deixa bem fraquinho mesmo, gente, ó. Esponjinha com gel envelhecedor. E vou fazer aqui as beiradinhas. Faz toda a diferença, gente. Faz toda a diferença esse sombreadinho aqui nas laterais com gel envelhecedor. Ó. Vocês estão vendo que eu fiz? O pessoal tá falando que tá lindo e tá amando. Que bom, Vini. Vai lendo aí, pessoal. Sim, sim. Depois, entre lá no meu... Se alguém quiser realmente a placa, entre lá no meu PV, Cucamarques. Gente, minhas lives são de quinta-feiras, às 19h, pela página Encanto Ateliê, tá? Mas como eu estou fazendo hoje aqui na Glitter, então hoje não vai ter cuca duas vezes. Mas eu vou colocar aqui o link lá na minha página, depois pra quem compartilha, que aí vocês ficam na página de vocês. Mas, de qualquer forma, depois eu vou divulgar, tá bom? O pessoal tá achando lindo. Pronto. Todas as placas que você faz são top. Não sei dizer qual é a mais linda. Obrigada. A Eliane mandou. Obrigada, Eliane. As meninas me acompanham. São top, gente. Você não sabe como elas são top. Tá? Ô, Cuca, pra fazer o sorteio, a gente vai usar... A gente precisa usar do Facebook da Glitter, né? Então, você não consegue fazer no seu? Ó, pega o link aqui. Eu acho que onde você colocou compartilhar, vai aparecer copiar link. Será que não? Deixa eu tentar. Tenta aí. Acho que a gente consegue sim. Maria José Lobo, olá. Ontem eu vi a live da Maria José Lobo. Ela faz live também. Ela é de Portugal. A Thelma falou assim, ainda vou te conhecer, lá na Mansão das Artes. A Thelma? A Thelma falou. Ô, Thelma, vai lá. Vou estar lá quarta-feira que vem, tá? Quarta que vem eu estarei lá. A Ana perguntou assim, Cuca, você poderia repetir dizendo como fez o fundo da placa, por gentileza? Posso. Ó, o fundo da placa eu fiz com esse estêncil, tá? E aí eu peguei as duas cores de... Peguei dois pituás e peguei o turquesa... Ui, desculpa. O turquesa cintilante, o azul turquesa cintilante e o gold rosê metálico, tá? Aí eu ia pondo as cores, tira bem o excesso e aí vocês vão pintando com movimento circular um pouco de cada cor. Vão misturando uma cor na outra pra elas irem se homogenizando aqui e ficar uma coisa bem bonita, tá? Eu usei esse estêncil aqui. Ok. Mas se vocês veem a live desde o início, vocês vão ver porque eu ensinei direitinho, tá? Então aqui, gente, eu vou colar com a cola de silicone e vou pôr um pouco da glitter bond. Tá bom? O que não falta na glitter é cola boa. A Gisela. Eu gostaria de ganhar essa placa de presente. Hoje estou aniversariando e seria um ótimo presente. Ah, é, né? Parabéns! Parabéns! Feliz aniversário. Feliz aniversário, muita saúde, que Deus te abençoe. Ó, vou pôr a cola de silicone e vou pôr uns pinguinhos da glitter bond, tá? Pra colar mais rápido. Isso, culpa. Derruba. A Thelma falou que esse estêncil é lindo. É lindo, né? Depois eu vou deixar na descrição da live todo o material que eu usei, tá bom? Mas vai ser rapidinho, tá? Conseguiu? Não. Pode ser que seja só na própria página, será? Ah, mas a Dani faz... Qualquer coisa a gente faz... É porque ela não tinha o link do... Não sei. Não sei, não sei muito bem. Qualquer coisa a gente pode fazer o sorteio logo após o fim da live, que aí a gente... Queria outro link pra... Só a gente faz e aí nos comentários a gente coloca quem ganhou. É. É que é legal ao vivo, sabe? O pessoal saber, né? Se é verdade. Mas eu faço assim em casa, porque eu não consigo fazer porque eu só tenho um celular. Sim. É porque assim, deixa o pessoal saber, né? Ah, gente, pra ganhar vocês sabem que tem que ter compartilhado, né? A gente vai olhar no Facebook lá de vocês, se vocês compartilharam, tá? É que a Lu, pessoal, a Lu não está aqui. Ela está de viagem e a gente precisava arrumar o Facebook, configurar o Facebook nos outros e aí a gente ainda não tem o Facebook configurado, entendeu? Você não conseguiu? Eu estou tentando aqui ver se eu consigo. É que eu só estou avisando pra eles, né? Entra aí no sorteador, copia o link da live. Você já fez o sorteador? Não, não vou fazer o que está fazendo. É fácil. Você tem que copiar o link, ele vai falar pra você validar, você dá ok, isso vai indo. Aí vai mostrar assim, vai falar assim, é pelos comentários, entendeu? Aham. Ó, o pessoal está perguntando aqui, falaram que foi muito lindo e tal. É a Sônia Cardoso, qual é o número da tinta verde Jade Metallica? Jade Metallica é 119. Ó, 119 o Jade Metallico. É lindo, né, gente? Certo. E perguntaram também a referência do estêncil. Referência do estêncil, onde que eu pus o papel? O que? Não sei. Também não sei, peraí, gente, eu vou procurar e já falo pra vocês. Tá? Vou pôr aqui um pouquinho da cola branca, vou usar a cola scrap, tá? Que é a nossa cola branca aqui. A Sueli perguntou assim, onde encontra esse guarda-chuva lindo? Daqui a pouco a gente manda pra você, eu te passo pra você. É, eu vou colocar direitinho na descrição da live. Tá? Lá na minha página, no Encanto Ateliê e no Cuca Marques. Eu coloco tudo que eu usei e da onde é. Você é que fez o guarda-chuva? A Sônia perguntou. Não, eu comprei pronto, ele é galvanizado. É um galvanizado, tá? Ele é de metal, na verdade. Eu gosto de colar a plica assim, tá? Eu vou dando batidinhas da cola, porque se eu passo com o pincel, fica muito. Pode passar, quem quiser passar com o rolinho, fique à vontade. Cada um cola aí o seu aplique como vocês acharem legal. Tá? Eu vou ter as minhas perguntas. A Cícera falou assim, Vini, você foi divinamente. Amei. Muito obrigado! Aos poucos eu vou pegando, tá, pessoal? A Rosa falou que tá ficando show. A Juliana falou assim, amo as tintas da Glitter. Eee, muito bom. Gente, quanto ao sorteio, a gente ainda não fez ainda, tá? A gente tá tentando fazer aqui. Não, é no final, Vini. É, só no final, fiquem tranquilas, que ainda... Porque o pessoal tá perguntando assim, não tô conseguindo participar do sorteio, onde tá o link e tal. Não, é assim, vocês têm que comentar. Pra participar do sorteio é só comentar. Vocês têm que comentar, porque o sorteador do Facebook, ele pega pelos comentários. Tá? Mas se a gente não conseguir sortear exatamente agora no horário da live, logo que terminar a live, a gente... Deu certo. Deu? Deu. Eee, mas não sorteio ainda. Tá pegando todos os comentários do Facebook. Pessoal, é o seguinte, nós vamos usar um... um aplicativo aqui pra poder fazer esse sorteio. Aí elas já conhecem, Vini. O sorteador já conhece, tá? Então, no final da live a gente vai fazer, tá bom? Fiquem tranquilas. Isso, 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 isso. Ai, que lindo esse bem-vindo, eu adorei. Tá? Por quê? Porque eu pus bem-vindo, gente. Vocês podem colocar uma frase aqui que vocês quiserem, porque eu acho legal pra vocês colocarem na entrada de casa, enfim. Tá bom? Vini, faz um favor pra mim. Com certeza. Tem uma espatulazinha com uma ponta bem fininha aí, aí, essa, essa mesmo. Não, isso é uma chave, isso é um bolhador. É um, é um, tipo uma, uma coisa com uma ponta fininha aí mesmo, de tal bolhador. Olha lá. Isso, 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 isso. Obrigada. Feito. Tá? Como vocês já me conhecem, vocês sabem que eu adoro colocar essa dobradiça nas minhas placas, né? Então, eu vou colocar aqui pra dar um charme, essa dobradiça. Tem um negócio com uma pontinha aqui que eu achei pra fazer o furinho pra eu poder... É um charmezinho, tá? Vini, meu filho, seja bem-vindo ao mundo da arte. Viu? Tem um monte de mãe aí, viu? Ana Pedrosa. O que não vai faltar é mãe pra você. A Meire falou, Vinícius, você é o máximo. Ah, gente, muito obrigado pelo carinho. Oi, André, bem-vindo. E aí, André? Até o André veio hoje aqui. O André está aqui também, pessoal. A Nalu falou que as cintilantes são demais. São, né? A Zildinha falou assim, lindíssima, você tem mãos de fada. Obrigada! A Mara falou assim, amei esses guarda-chuva. Esse guarda-chuva. É lindo, né? Vou colocar só pra gente fazer uma graça aqui. Já estamos terminando. Temos aí quase 130 pessoas na nossa live. André, obrigada pela visita. Beijo. Ficou lindo. Ficou demais. Cores lindas. Cores lindas. Ficou chique, né, gente? Fala se não ficou chique. Cores maravilhosas. Renata falou cola silicone é maravilhoso. É, essa cola de silicone é... Todas as colas são boas, viu, gente? Não é por nada, não, mas... As colas da Glitter são show. Ali a Mara mandou boa tarde pra todo mundo. De Vila Velha, Espírito Santo. Boa tarde. Ó, eu não vou pôr os ganchinhos agora, tá bom? Porque eu ainda não resolvi se eu vou fazer porta-chave, eu só vou deixar lá uma placa decorativa mesmo, ok? A Elisandra perguntou, Vini, você faz artes também? Só virtuais. Já tenho. E em casa também, faço muita arte. Minha mãe briga comigo até umas horas. Mas, assim, ainda não, gente. Ele faz artes visuais, ele que fez o novo banner da live da Glitter. Exatamente. Esse novo que vocês viram no Facebook, a chamada, fui eu que fiz. Tudo que é digital eu consigo fazer. Mas os manuais, tá, gente? Então, assim, por enquanto. E agora eu vou colocar as flores, tá? Só mais uma vez, Cuca, passa o nome das tintas. Passa. Por favor. Olha, as tintas que eu usei hoje. O que a Elisandra perguntou. Foi a metálica verde jade, a cintilante azul turquesa. Ó, a metálica verde jade, a referência é 119. A cintilante azul turquesa, a referência é 066, é isso? 056. 056. A metálica gold rosé, 129, tá? E aí eu usei o prime, eu usei o branco supremo, eu usei tabaco, gel envelhecedor, tá? Então, assim, depois eu vou deixar tudo direitinho escrito e todas as nossas linhas de acessórios, de auxiliares aqui da Glitter. Bom? Pessoal, elogiando todas as tintas aí. Ó, agora eu vou colocar aqui a minha florzinha. Tem até, tá até com a etiqueta aqui. Pessoal falou assim... Ó, eu dobrei, tá? O pessoal falou assim, vamos desafiar o Vini a fazer uma arte, uma arte em live. Gente, não. Vocês vão se afastar da Glitter, não façam isso. Ai, meu Deus do céu. Ó, vocês podem virar um pouquinho as florzinhas. Depois eu encaixo ela direitinho e colo ela. Ó. Tá? O que vocês acharam? Gostaram? Essa ideia de hoje? Peraí, vamos... O pessoal tá gostando, Vini? Manda coraçãozinho, que eu gosto. Quem gostou, manda coração. Manda coração. Pessoal do Instagram e do... Tô falando Instagram toda hora. Do YouTube também, curtiu. Podem mandar aí o comentário também. Isso aí. O que acharam. Tá? Então a ideia de hoje é essa. Eu achei que ficou bem charmosa. Gostou, Vini? Ficou perfeito. Nossa, sensacional. Ficou bonito, né? Gente. Tá? Aí vocês podem colocar ganchinhos aqui pra tornar um porta-chave, pra você colocar na entrada da sua casa. Sensacional. Eu achei que ficou bem charmoso. Ficou uma tonalidade gostosa, sutil, né? Tá bom, pessoal? Espero que agora sobe a câmera pra dar tchau pras meninas. Aí. Tá? Então essa é a ideia de hoje. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Aproveitem as ideias. É... E aí façam artes lindas aí. Você viu? Vocês podem colocar um guardanapo floral. Tá? Com outro tipo de fundo com o que vocês tenham em casa. Extenso que vocês tenham em casa. Pode colocar os apliques. Também pode colocar outros apliques. E aí é mais uma ideia. Usam aí a criatividade de vocês. Tá bom? Agradeço ao pessoal do YouTube, do Facebook. Mas vamos sortear. Ah, é. Vamos sortear, né, gente? Olha eu dando tchau aqui. Eu também vou aparecer, né? Ah, é. Vem cá. O pessoal quer me ver? Vini, vem cá. Ah, meu Deus. Senta aqui, ó. Deixa, põe aí o soprador pra lá. E senta aqui. E aí, gente? Ó, o Vini aqui com a gente. Sou eu. Isso aí. Vamos lá. A gente vai começar a fazer o sorteio agora. Validar o link. Ah, se não entrou ainda. Não, é para poder atualizar os comentários, né? Visualizar comentários. Mas você já ficou... Ah, tá. Todos os comentários. Sortear um comentário. Sortear. Isso. Ó, a gente vai sortear agora. Isso, isso, isso. Vamos lá. Sorteando. Quem que ganhou? Glitter? Não, peraí. Não, é. Saiu a Glitter Indústria? Ah, tá. Não, não é isso. A gente vai... Sortear novamente. Vamos ver. É, mas... Não tem os mostros. Não sortiu? Ainda não. Vamos lá. Vamos lá. Peraí que estamos enfrentando alguns probleminhas. Sorteador. Você já copiou o link? Sim. Tá. Gente, não conseguimos responder comentários agora, tá? Vou autorizar o sorteador. Vai, 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 vai. Não estamos vendo os comentários, então... Não sabemos o que vocês estão falando. Espera só um pouquinho que estamos arrumando aqui o link. Claro, pode dar a luz. Isso é muito rápido, calma. Ele não pensa tão rápido, nem você. Agora vai. Vamos lá, sorteado. Vamos lá, sorteado. Estou dando glitter, tá vendo? Aqui, ó. Glitter indústria. Está sorteando a glitter, gente. Está sorteando a glitter. Ah, acontece isso de vez em quando, sabia? E eu não sei por que está sorteando a glitter. Calma aí, calma aí. Sortear um. Eu vou colocar para sortear dois nomes. Aí talvez sorteie a glitter e mais um. Aí esse vai ser a pessoa. Tá. Provavelmente vai sortear a glitter e mais um. Vamos ver. Vamos ver. Vamos tentar mais uma vez, tá? Vamos lá. É, imagina. Sortear. Mais uma vez. Não está saindo. Deixa eu ver aqui. Calma aí, estamos tendo alguns problemas bem... Olha o que que saiu. Bom, é meio... Saque. Não foi aquele. Acho que foi aquele que eu mandei para o pessoal sobre o nosso contato. Vamos repetir o sorteio. Vamos ver se vai. Vamos tentar mais uma vez. Se a gente não conseguir, a gente vai sortear pelo da glitter mesmo. Que aí não vai sair a glitter, entendeu? Olha, olha o glitter indústria. Pessoal, está saindo glitter indústria e saque. Não está dando certo. Mas a gente vai sortear agora, mas a gente vai sortear agora e eu já passo para vocês na própria página da link. No comentário do vídeo ao vivo a gente manda o vencedor. Um beijo para todo mundo. Gente, prazer conhecer vocês. Que precisar da gente aí ter os contatos. Estamos juntos. Precisou. Beijo. É nóis. Tá bom? Muito obrigado por tudo, gente. Tchau, gente. Até mais. Até semana que vem. Não sei se é a Lu ou outra artesã, mas a gente vai avisando aí, tá? Beijão para todo mundo. Tchau, gente.